Fala galera, eu estou aqui Eu estou aqui Um bater de barulho Vem de fazer umas... Você perdeu? Vamos colocar os quatro para o trailer 180 dólares cada um Já colocaram? Aí o... O caminhão foi lavado hoje Troca de óleo Uma peça que tinha quebrada ali no trailer Tudo arrumado Acabaram de fazer isso aqui agora Vou para casa Aí já tem uma viagem Eu quero é viajar A gente vai para... Washington de novo W-E-A-L-U-A É Washington É Washington Vou pegar ali em Houston Carregar amanhã Uma viagem para Washington Uma viagem longa Paisagem daquele tipo que vocês já conhecem Provavelmente eu vou... Provavelmente não Vou passar no mesmo local que eu passei do outro vídeo Montana Lá por cima né Wyoming Colorado Que mais? Qual o outro estado aí? Texas Qual o outro? Enfim A gente vai dar voo lá para o cima Uma viagem top aí No final da semana Afinal nós vamos carregar amanhã Terça-feira Beleza? Então é isso aí Já estamos trocando aqui Os pneus Já lavei o caminhão Troquei óleo Guardo o pneu Lá no trailer A menina Tá Querendo se aparecer no vídeo Então é isso aí pessoal Amanhã nós vamos carregar Lá em Houston Para Washington State Um abraço O menino lindo Olha aí ó As quatro aí ó Vou pegar uma... Uma coca aqui Porque... Hoje eu estou com um companheiro O companheiro só fica aqui dentro do companhão Vamos ver como é que ele está aqui Olha acompanhando Olha acompanhando Diga oi para as pessoas Oi Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Fala assim... Bom dia, boa tarde, tudo bem? O que? Bom dia Bom dia Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? Fala sozinho agora Fala... O que? Vai, vai Dili Fala de um... Não consegue não Beleza No dia seguinte Fala galera Eu sou o Gilmar Alexandre ó Estou aqui em Santa Estou aqui no... 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 3 no 3 e 5 Terminar sexta-feira, eu acho Vamos ver Acho não, né? Tem que terminar sexta-feira Cedo Meu plano é o último sexta-feira Às 7 da manhã Tá na boca do balaio Pra descarregar o último, beleza? Um abraço pra vocês Vamos pra Laredo carregar não sei o que que é ainda Imagina, 7, 8 delivery Vamos ver o que que é Vai ser uma correria Mas é isso aí Fizemos umas coisinhas no caminho a outro Se vocês não viram, o editor deixou no vídeo As coisinhas que a gente fizemos e tal Eu até tinha começado o vídeo lá falando que a gente ia pra Washington Então a gente ia passar num lugar bem bonito E tal Mas não vai ser, né? Aqui desse lado a gente vai Não tem aquelas belezas, aquelas paisagens Bonitas, pra quem acompanha no meu canal Já viu, né? Aquelas paisagens bonitas Pra esse lado aqui Do norte O país não tem, cara É diferente, bonito mesmo Tá pra trás aqui, ó, pra cá Pra cá não tem tanta boniteza Assim, sabe? Mas aí E também, pessoal Eu tava olhando o canal 66% das pessoas que acompanham o meu canal Que vê meus vídeos Não tá inscrito no canal Às vezes você pensa que tá inscrito Fala, não, eu tô inscrito no canal Já não tá Confere aí Para o vídeo Vai lá no sininho e vê se ele tá vermelhinho Lá Vê se ele tá preto lá Entendeu? Se ele não tiver preto Clica nele Se inscreve Se não Você vai ter que abrir a conta, né? Criar lá Colocar o seu e-mail e tal E abrir uma conta no Google Pra que se inscreve no meu canal E no canal das outras pessoas também Que vocês gostam Beleza? Porque às vezes tem muita gente Que vê meus vídeos Todo dia Que acostumou com meus vídeos Pensa que tá inscrito Mas não tá Entendeu? E só quando entra no YouTube Que tá ali mexendo no YouTube Aparece pra ele De uma texana que postou um vídeo Por quê? Porque não tá inscrito Então quando você entra De tanto você ficar vendo meus vídeos O YouTube recomenda pra você Mas sem você tá inscrito Mas é só quando você entra no YouTube Quando você não entra no YouTube Se é inscrito Vai aparecer lá no sininho Lá Na mensagenzinha Vai aparecer umas mensagenzinhas lá Você clica na mensagem Tá curioso, né? Clica na mensagem E tá lá De matejar Beleza? Então peço isso aí pra você De coração Não sou de impedir Vocês podem ver meus vídeos E a maioria dos meus vídeos Eu não peço Pra se inscrever Mas 66% É muita gente Hoje nós temos 9 mil Quase 9 mil pessoas Mas ainda 66% Nós estaríamos quase 20 mil pessoas No canal Beleza? Então dá essa pulse pra nós Compartilhe também aí Com seus amigos Joga no grupo Da sua cidade aí Nos bazares aí No grupo da Favia Lá Falar que tem um maluco Lá no San Antônio Lá vamos seguir Vamos ver os vídeos Beleza? Um abraço Tava junto Deixando partilho carregar Mas esse aqui é o Checkpoint É só pra quem vem Pra quem vai Pra Laredo Não tem não Esse Checkpoint aí Na volta Vou passar aí Na volta Nós temos que parar Estamos a 27 milhas Do México Aqui Esse é uma fronteira Que a gente vai carregar Que a gente vai carregar Laredo Texas Não tem a mínima ideia O que que é Que a gente vai carregar Eu sei que não tem lona Disse que não tem lona Deve ser alguma coisa Que pode molhar Porque também Tá chovendo Tá começando a chover Na verdade Tinha marcado Muita chuva pra hoje Olha lá A migração lá Tá vendo não? Aquele carro branco Lá parado Na esquininha ali Da mata Tá vendo ali ó Aquele é migração Dá pra ver aí? Ali ó Ali ó Carro de migração É cheio deles aqui Muito 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 Trem aí Tem muitos Furaqueira Rondônia Ré 364 Bora Bora É Esse é Laredo Laredo No Texas Aqui Eu vou te falar Tem caminhão Meu Deus do céu Olha isso Caminhãozada Aqui ó A maioria São do México A maioria Desses caminhões São tudo lá do México Vem trazer coisas Vem levantar Começar aqui ó Coloquei minhas lonas Aqui Tem duas lonas Aqui não tem nada Nessa caixa Só tem esses ferros aqui E esse Aí eu Porque vai descarregar De lá pra cá né Ou seja O primeiro delivery Vai ser lá atrás Aí vem vindo Vem vindo Igual tá ali Ele falou Tem que a mão julgar Agora de guardar esse pneu Só que ele entra em cima É isso aí ó Bom que agora Dá até pra apertar Nessa caixa Apertar essa caixa Bora Caraca Olha essa fita Uma fitinha Segurou tudo isso Uau Olha a fitinha Não pesa nada Isso Assim vai poder Ou vai voltear Ok Não creio Isso pesa um tingo Assim não dá pra poner Todo Não cabe Ok Aí vamos que vamos né A gente tá num jeito Mais fácil de carregar Mais rápido Quantas peças tem aí ainda Agora sim Olha aquele caminhão ali ó Igualzinho do Brasil né É raro É raro É raro Mas acontece Tá trazendo máquina do México John Deere Rapaz Olha aquilo Uau O menino tá aqui Carregando aí ó Passando pra lá Amarrando Pra nós sair doido Fiquei agora pensando Será que marca Que é aquele caminhão ali Cara Será que marca Que eu nunca tinha visto Aquilo aqui Mas é do México Porque a hora que ele passou Tava amarrando Não deu pra gravar A placa é do México Aí ó Do mesmo jeitinho Que tá lá né Tão colocando aqui Agora Aqui pra colocar umas pallets É bom que eu não coloco O meu pneu Eu tava olhando Olha lá Vai cair 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 Aquela maquininha dele Diz que não serve pra nada Não sei o que ele tá fazendo ali Com aquela tchingadeira Ô Homem é cremão Ele vai derrubar o trem tudo Aquele lá ó Esse aqui não Esse aqui é bom Esse carinha aqui é bom Aquele carinha lá ó Quer ver Ele vai derrubar aquelas caixas Ele já falou Que a máquina dele Não presta pra pegar A pallet Que era pra ele trazer Essas aqui ó Presta atenção Quer ver Ó Vai levantar ó A xingadeira dele Não serve Não serve Não presta Joga Eu falei pra ele Colocar fogo nessa máquina Não presta Isso Serjão Tá bravo Tranquilo Segui limpar A camisa tá toda moeda Porque tá chovendo Muita água Debaixo de chuva Carregando Não é? Só lama Mas é isso aí Então ó Eu tava falando Do trailer né De 48 pé Tava cheio né Eu acho que vocês viram Mostrando né Da frente no fundo O meu sobrou lá atrás Porque ele é de 53 pé Ele é maior Acredio que esse cara Vai carregar aí ó Aqueles John Jerry ali também E nós estamos aí cara Com essas máquinas Não pode amarrar muito Não pode apertar muito Um strapzinho Entendeu? Eu tava sentada nos pau aí Essas aqui ficou boas Essas aqui ficou boas Tá vendo? Porque aqui eu consegui jogar o strap assim Entendeu? E mais um pequeno Pra segurar aquela Uma caixa de madeira Do lado de lá Aí parece que tem três Mas ó Tá vendo a diferença? Assim já é mais ruim Entendeu? Não pode apertar Entendeu? Aí o cara falou Não só pode passar o strap aqui ó Esse aqui nós coloquei dois ainda Tá vendo? Coloquei um mais aqui dentro E o outro mais beirando aqui Porque aqui não dá Não tem como Então é isso aí Agora meu amigo É hora de viajar Eu falei pra vocês que era Oito delivery Não, não É nove É nove Vai começar lá de trás Primeiro amanhã Amanhã eu vou ver se eu entrego Uns três ou quatro Com cinco Pra quinta e sexta ainda Você tá doido aí? Então é isso aí então Partiu Tava aqui em Laredo No Texas Tomou um banho Comeu um trem Isso aí Nem vou passar em casa Eu pensei de dormir lá em casa E sair amanhã Uma hora da manhã Não compensa Chegar lá em casa Até que for dormir Já é nove horas da noite Pra sair uma hora da manhã Três horas Não compensa Porque lá de casa No primeiro delivery Dá sete horas Sem parar Ou seja Se eu sair Uma da manhã Às sete da manhã Eu tava no primeiro delivery Melhor eu vou agora E durmo no primeiro delivery Descansado Chego lá hoje Agora é meio dia Chego lá Parando aqui Chego lá umas oito De dia Entendeu? Então é isso que eu vou fazer Cortar direto o estradão Um abraço Tamo junto Aqui é a Garita da La Migração Tem duasinhas pra caminhão Aqui Acredito que esse cara vai Não, tá Com alerta ligado Eu pensei que ele Ele tá na minha frente Aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que o peão vai falar pra nós Aqui Vamos ver aqui O que o peão vai falar pra nós Vai Tá aí dentro dessa casinha Já mandou embora Ou não Perguntou se eu era residente Legal Aqui ó Tá vendo isso aqui na frente Isso aqui é um negócio de Um raio-x Passa as carretas aí Unsuspeita Aí sai até a alma do peão Aí nessas câmeras aí Aí se achar alguma coisa Ele joga pra direita Aqui lá atrás Desmonta o caminhão Aí As máquinas tem umas linhas aqui, mas vamos por aqui mesmo, vamos entrar nisso aqui, acaba aí, espera nós, esse cara está na minha frente lá, ele entrou, estava com pista a pista ligado, e o cara não pediu o documento, só perguntou se eu era residente legal, e é para a good day, entendeu, agora se o cara fala que é um residente legal, e o cara mentir meu amigo, e eles falam, encosta aí, dá seu documento, que for mentira, a mentira na fronteira, a mentira com a migração, é uma cadeia que eu vou te falar, uma coisa que eu gosto do Texas cara, olha isso, três restaurantes de dentro cara, três restaurantes ó, tem uma coca mexicana ali ó, oi feijão, frango, frito, cara, além de ter três restaurantes lá que vocês viram, tem mais esses comidas aqui ó, a música desse também, olha o que fala né, por isso que eu gosto mais do Texas, vou mostrar, vou virar a câmera aqui para vocês, para vocês verem, Texas é diferente cara, Texas não tem, ó perfume, a perfumaria aí, quanto perfume tem aí, você tá maluco, eu pedi um negócio aqui no caixa, esse lado não, do outro lado lá o caixa, chapéu não, tem que mostrar cara, chapéu, olha isso, olha isso, olha isso, os três restaurantes que eu mostrei para vocês aqui ó, tem mais lá em cima, vai contando lá em cima para vocês verem ó, quanto tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com a pizzaria, são sete restaurantes aqui dentro cara, sete, ainda tem aquele negócio ali ó, de comida, Texas não tem cara, Texas não tem ó, além dos sete lá, tem mais esses lanches aqui que você pode pegar, tá vendo aqui, você pode pegar e pagar lá no caixa, lá sempre fora de comida ó, caixa de som, tá vendo aí, a música deles também é o que falar né, Fala galera, eu sou Gil Matemiro, olha só, estamos aqui no Texas, aqui é mais preciso, conhecida região de Austin, a capital do Texas, porém o norte sabe, uma parte aqui em cima, essa é a rota I-130, que eles construíram essa rota nova, ela tem o que, uns três anos, quatro anos que eles fizeram ela, ela é pedagiada daqui da 10 até na 35, um pedaço bem caro, eu fiquei sabendo que a companhia que construiu essa rota veio a falir, porque ela fez essa rota para ganhar em cima do stall, só que a galera não passa porque o stall é muito caro, então ela vendeu para outra companhia e acabou falindo, a empresa que construiu essa rota, ela dá mais ou menos aqui umas sessenta, setenta milhas, mais ou menos por dentro aqui, sai lá no aeroporto ali, onde é que está a Tesla, onde é que está a Amazon, sabe, ela sai no norte ali de Austin, na 35, se vocês repararem bem as paisagens né, as paisagens mudam muito, você vê as paisagens de Utah, Washington, da Califórnia né, é uma paisagem mais bonita, aqui também é bonita e tal, mas é diferente, eu não sei explicar exatamente como é que é, mas é uma paisagem mais diferente, beleza, interessante o que está vendo aqui ó, as pistas abrem uma para lá né e a outra para cá, aqui ó, aqui ó, vai para Fort Worth, Fort Worth do Texas e aqui é Dallas, porém lá na frente é as mesmas rotas, o mesmo número aqui é 35E e ali é 35W, subindo para o carrão, mas as duas aqui, lá na frente elas conectam, sabe, aí está vendo aí o Dallas, 59 milha e Fort Worth também é mais ou menos isso aí, 50 milhas mais ou menos, interessante né, mas estamos aqui agarrados no tráfego, olha essa carreta, puxando essa, depois essa puxando essa, vou esperar ele adiantar um pouquinho para eu mostrar para vocês, uma puxando a branca, a branca puxando a vermelha, a vermelha puxando a outra vermelha, aqui ó, e os capos delas aí em cima aqui ó, o negócio está aqui em cima lá, ó o vinha, as quatro, só que essas aqui são daycap né, aqui não tem lugar de dormir não, daycap é a different line, as duas é um daycap, os dois de lá é um, é um sleep né, o sleep é porque quando tem a gabina grande assim que está aí no lugar de dormir e está um sleeper, esse aqui é bem, esse aqui mais é para local, sabe, está aí ó, olha aí para você ver aí no retrovisor aí ó, como é que está a fila, olha aí ó, rapaz, olha aí o freckline aí ó, estamos aqui em Dallas, Dallas no Texas, no dia seguinte, estamos chegando no primeiro delivery, o dia vem raiando aí, estamos aqui no Arkansas, já estamos chegando no primeiro delivery, às sete da manhã vamos chegar lá às seis e quarenta e cinco, o primeiro delivery, vamos ver quantos delivery a gente consegue fazer hoje quarta-feira, um abraço para vocês, aqui é o Kansas Síria viu, Kansas não, Arkansas, os nomes meio parecidos né, estado do Arkansas, beleza? um abraço, estamos juntos, estamos aqui na, TONGUE, o cara vai me falar que é só as oito, olha o maquinário dos homens aí ó, eles estão tendo essas maquininhas amarelas também, esse é um deles, olha o maquinário aí, só vou tirar uma ou duas peças lá atrás, depois eu vou ver no papel ali certo, amarela também é dele, pensei que era a senhora da Caterpila aí, está vendo? será que fizeram igual a Volvo? a John Deere está comprando a, Caterpila será? a verde eu sei que é da John Deere né, John Deere, John Deere, agora essa Deere aí, amarela, é normalmente a Caterpila, olha lá, tem um monte lá, um monte não né, duas, top as maquininhas né, tá, acho que vai tirar, só esses dois aqui, eu acho só um, não sei bem direito, mas é daqui para lá que vai né, só nove, nove parada né, isso aí, beleza? vamos aqui já, só uma peça mesmo, a primeira, eu até amarrei essa aqui já, só essa aqui ó, já era, não vai entrar não, segundo, ia brincar, os segundos são, oito e quarenta e cinco, deu uma hora de lá aqui, do primeiro, do segundo, deu uma horinha, tirar aquela última peça lá, era tudo que foi dentro aí, que foi direto aí no fundo aí, segundo do dia, o outro está mais longe agora, o outro vai ficar, esse, junto com essa caixa, terceiro, o quarto vai ser esse, junto com a caixa do outro lado, aí, acho que é amanhã né, no caos, aí começa, esse junto com a caixa, depois esse, parece que a última tem dois entregas, eu sei que tem uma aqui, que tem duas entregas, é isso aí, acho que dá para fazer mais dois, hoje ainda viu, hoje está um pouco mais longe, mas vamos botar para rodar agora, eu quero é viajar, estava pensando que era aqui, o cara veio olhar as numeração das máquinas, não, a minha máquina é a primeira que está lá, ele falou, cada máquina dessa aqui, foi vendida para um, agricultor né, que é um rancheiro, aí eu estava perguntando para ele, qual que é a mais cara de todas, ele falou que é aquela lá, vou dar um zoom aqui devagarzinho para vocês, é aquela lá, ele falou que de todas essas máquinas, aquela é a mais cara, tem essa aqui, que é muito bruta né, tem essas aí, essa aqui é bruta, ela descarrega igual lá, ela também descarregou assim, puxa para cima, bora, eu pensei que isso aqui era o último que eu falei para vocês, mas não é não, o cara estava tirando aí, caiu ainda bem, ainda bem que não machucou ninguém, não estragou o caminhão, não pegou no caminhão na verdade, só pegou aqui, mas está de boa, agora o bicho vai pegar meu amigo, o Gilmar e o John Deere, está agora a máquina né rapaz, zerada, olha isso, tem ar-condicionado também não, não estou vendo ar-condicionado aqui não, você está doido, a altura da bicho, bonita né, a máquina está top, você é doido, a máquina, a peça caiu aí rapaz, deu uma confusão, duas máquinas para, poder tirar, porque estava quase pegando o caminhão, você está doido, aí, cheia alto hein, opa, será que precisa de muita coisa, para dirigir um trem desse, será, ou qualquer um pode dirigir, será, pessoal, debaixo dessa máquina aqui, olha o monte, olha lá, cemitério de máquina, não vai dar para entregar, a quarta, agora são uma e meia da tarde, daqui lá está dando cinco horas, chegaria lá às sete horas, lá fecha às cinco, acabei de ligar lá agora, já deu, vou colocar um poço, um banho, vou ficar lá pertinho, eu vi que tem um pilot lá perto, ficar lá, chegar lá, ficar pronto para entregar amanhã cedo, começar a jornada de novo, só que os outros delírios, amanhã parece que é mais perto, capaz de amanhã terminar esse trem, ficou faltando cinco, seis, só entreguei três, ficou faltando seis delírios, mas dá para terminar amanhã não, demorou bom, o que mais demorou foi esse aqui, porque a máquina caiu né, acho que demorou, já está com uma hora, uma hora, hora e pouquinho aqui já, tá bom, tá bom, no dia seguinte, chegamos, chegamos na quarta, acho que é a quarta, para dar uma volta, será que é aqui, é isso aí, rapaz, escolhedeira ferpuda, olha, olha o tamanho disso aqui, moço, ô louco, alguém aí dos meus seguidores, trabalha com uma máquina dessa, deixa no comentário, olha o tamanho dessa máquina, cara, uau, essa é maior do que aquela outra, que eu estava lá ontem, a outra aqui, 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 isso aqui parecendo um grilo, sabe aqueles grilos, igualzinho, olha aquela, uau, olha essa outra aqui, esse cheiro é grande, hein menino, você está maluco, e esse tratorzinho agarrado, com essa maquinona aí, será? não pode, é, está agarrado, uau, então é isso aí, vamos descarregar, vamos descarregar, aí ó, o negócio que eu estou trazendo, essas laterais aí, está vendo, corta pasta, vai duas, cada lado, eu já estou na entrega aqui no, Alabama, ainda falta mais, acho que cinco mais, aí ele vai tirar só essa peça, só essa peça, aí eu vou para o Tennessee, acho que vai dar para fazer tudo hoje, que eu estava olhando tudo pertinho, bem pertinho, é meus amigos, estamos aqui no Tennessee, rapaz, tudo que não era para acontecer, aconteceu, correria, correria, em uma das nove lojas, eu tinha que entregar duas máquinas, e eu entreguei uma em cada uma, e estou indo embora, agora eu cheguei aqui na antepenúltima, né, para entregar, o cara falou para mim, olha, ligaram aqui da última loja, que você entregou ali atrás, e tem mais uma máquina aí para tirar, você vai ter que voltar lá, uma hora para trás, só que o que aconteceu, eu não estou indo lá agora, eu vou acabar de terminar de entregar tudo, aqui em cima, e aí eu volto, porque amanhã eu vou carregar lá perto, da onde eu descarreguei na primeira no Tennessee, entendeu, uma confusão, mas é essa mesmo, o que que eu fiz, em vez de eu ir lá, deixar a máquina que faltou, depois subir mais duas horas para cá, depois voltar, entendeu, então o que que eu fiz, vou terminar tudo aqui, e vou deixar a máquina que faltou, vai ficar no meio do treino, sozinha ali para me entregar, se eu não conseguir entregar ela hoje, eu entrego ela amanhã, mas aí já está lá perto, onde eu vou carregar o caminhão, entendeu, então é isso aí, falta só duas entregas aqui, que eu estou chegando em uma, aí depois já voltando, passo na outra, e aí eu vou lá entregar a última, que faltou a máquina, o cara esqueceu de tirar, ele falou que era duas máquinas, mas ele confundiu lá, e só tirou uma, e é isso aí, aí vocês vão perguntar, mas vai pagar, pois não, ninguém paga, paga, ninguém paga, isso aqui gasta, o dono do caminhão, ainda tem que colocar diesel, ainda para voltar lá, é de graça, é de graça, o bom que vai ser na mesma, na rota que eu ia voltar, para carregar amanhã, então o que eu pensei, se eu não conseguir entregar ela hoje, eu entrego ela amanhã cedinho, cedinho, e iria ando mais 20 minutos, para carregar o caminhão, entendeu, do que eu terminar aqui, em cima, e ter que descer duas horas amanhã, depois para carregar, então eu fiz o contrário aqui, beleza, estamos aqui no TNC, é isso aí moçada, mascaram no xícara, olha esse, essa caminhonete aqui, 55 mil dólares, para dar um dia, um trator lá, 24 mil dólares, não é esse aqui, não é aquele lá, aquele grandinho lá, lá na parede lá, eu estou aqui na última entrega, seis entregas hoje, só que deu aquele B.O., que uma máquina ficou no caminhão, que eu tenho que voltar, sete entregas eu vou fazer, hoje ainda dá para entregar ela ainda, e aí, um outro aí, passa direita a porta, é isso aí, olha o cara, estava me esperando já, caraca, eu lá dentro gravando o negócio, eu gravando o negócio, o cara estava me esperando, para descarregar o caminhão, eu tenho um papel, eu não tenho um copo, vou levar esse que faltou, vou levar para trás, e entregar lá, não dá para fazer tudo hoje ainda, vou pegar o papel ali para ele, ele está esperando, alguns centímetros depois, BR 319, BR Transamazônica, Chegamos! Estamos chegando aqui na entrega, na entrega que nós já entregamos, faltou a máquina, estamos chegando, eu liguei lá agora, o pessoal falou que reserva até as 4, eu vou chegar lá 4 e 4, eu falei com a mulher que eu vou chegar lá 4 e 4, ela falou, eu acho que está tudo bem, ou seja, eu acho que eu te recebo, vamos falar com o menino lá, para te esperar, BR 319, vamos que vamos, Gilmatexan, bota para rodar, bota para rodar, bota para rodar, bota para rodar, é da nave, a nave, as forças armadas, por que que eu estou rindo? tem uma peça aí em cima, eu já desamarrei, cheguei 4 e 2, tem dois portões, você entra por aqui, sai por lá de lá, o cara estava fechando o portão, buzinei, ele fez assim com o dedinho para mim, que só amanhã, tipo assim, 4 horas, já é 4 e 1, 4 e 2, esse portão estava aberto, eu entrei, porque aqui entra, eu entrei na parte da manhã aqui, já desamarrei, até agora ele não chegou não, a máquina está ali, aquela máquina ali, aí eu fui lá dentro da oficina, a mulher me deu, deu uma olhada para carona, assim para mim, falou você que ligou, eu falei foi, foi que chegou 4 e 4, ela falou assim para mim, daqui a pouco eu vou falar para a menina, para descarregar, ou seja, o cara já tinha batido o cartão, para ir embora né, você vai ter que perder aí, uns 5 minutinhos aí, tá bom, graças a Deus, se tivesse demorado, se tivesse pegado, dois farol, ferrado aqui, nesse pedaço, para chegar, ele tinha fechado lá, e daí ele tinha fechado, esse aqui né, aí já era, aí eu acredito que, bom, se ele tivesse aqui dentro ainda, capaz de falar para ele, não, vai lá, é rapidinho, é isso aí, deu bom, agora sim mano, 6 delivery hoje, mais 7 né, que, tive que voltar aqui, tá bom, um abraço, tamo junto, deu certo, a última, já era para ter terminado né, e sabe, que deu né, levantou, viu lá, não é que ela mexeu, ela é bem devagarzinho, já era, acabou, graças a Deus aí, só chega, pega, volta para trás, 7 delivery, 7 delivery, tchau, pessoal, pneu lá amarradinho já, é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa nos comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal pessoal, muito importante, ver você dar aquela ajuda para nós, pedir uma puxando, entendeu, e compartilhe, comenta, eu sempre estou lendo os comentários, sempre respondo, os comentários de vocês, beleza, só o véio está trincando, só o véio está trincando, já era, é isso aí, um abraço, tamo junto, eu sou Gilmar Teixano, agora eu vou tomar um banho e dormir, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto